Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área com mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando, modelando, hackeando o lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. E hoje vamos conversar com o Lorenzo Firmino, criador da Tripo, que é um cara que manja muito de viagens, um cara que é um travel hacker, que vai dar uma aula sobre milhas. Esse tópico aí que todo mundo sabe o quão é importante, o quão é complexo você acumular as milhas, aprender a trocar da maneira certa. Ele vai explicar tudo, porque é um cara que já vem acumulando essa experiência, esse conhecimento há anos, viajando de primeira classe para o mundo inteiro e vem explicando um pouquinho sobre a relação com os bancos, a relação com as bonificações, programas de fidelidade, cartões, enfim. Muita coisa legal que eu tenho certeza que vai te ajudar a hackear a sua viagem, mas também vários ensinamentos para a sua vida. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhuma edição aí no futuro. E sem mais delongas, bora para o Talk. Bem-vindo, galera, a mais um Lifehacker Talks. Hoje estou com o Lorenzo. Pô, o Lorenzo, que eu conheci no evento animal sobre como viajar como um profissional. O Lorenzo é fera, fera, fera em viagem. Ele vai compartilhar aqui com a gente muitos dos seus conhecimentos, mas ainda mais importante é a sua história de vida. Então, Lorenzo, obrigado aí por estar com a gente. Prazer, Ião. O prazer é todo meu. Eu diria que eu comecei essas viagens aí há quatro, cinco anos atrás. Fui morar no exterior. Depois fica naquele vai e volta para o Brasil, né? Eu falei, gente, eu preciso continuar viajando, preciso fazer alguma coisa. E então surgiu na minha vida a primeira E-Rofé, né? Que foi até um dos temas lá da nossa palestra. O que é a E-Rofé? É um bug da companhia aérea. É uma passagem que é precificada errado. Só que aquilo era só o início, né? Depois que eu descobri o que a E-Rofé levava, e eu descobri que é tudo bem complexo, tudo está ligado, né? As companhias, alianças, cartão de crédito. Aí eu comecei a me interar mais sobre o assunto, comecei a me qualificar nos programas de fidelidade. E agora eu estou dando a volta ao mundo aí, graças a Deus. Dei uma volta ao mundo no início do ano, toda em business e first class. A viagem da semana que vem de novo, toda em business. E sempre utilizando essas manhas, essas artimanhas, esses macetes, né? Muita gente acompanha, a gente pensa, nossa, o cara é podre de rico, milionário. Não tem nada disso, né? O que a gente faz é mostrar em contas matemáticas, se você aproveita daquele bônus X ou aproveita da promoção de transferência. Na época certa, aquilo pode te render muitas viagens, muitos trechos. Aí fica a critério de cada um, né? Viajar premium ou viajar muitas vezes barato. Como eu consigo comprar minhas passagens baratas, a vida inteira foi assim, eu prefiro pegar minhas milhas para usar com classes de cabine superiores. Agora, tem muita gente que fala, não, Lorenzo, eu quero viajar muitas vezes por ano, eu não importo da cabine. Então, isso varia muito de cada um, né? Essa é mais uma preferência minha. Irado, irado. Não, e com certeza, um puta hacker aí, ainda mais nessa área de viagens. Que imagino que, com certeza, é uma das suas paixões, né? Eu gosto de conversar, iniciar um pouco esse bate-papo perguntando sobre as suas paixões hoje. O que você me diz aí, além das viagens? Ah, eu sempre fui mais apaixonado com tecnologia. Acho assim, que a vida inteira eu nasci no meio de tecnologia, meus pais tinham empresas de tecnologia e acho que começou ali. E isso, de certa forma, me ajudou, me destacou quando eu passei essa área das viagens, né? Eu comecei a ligar conhecimento de informática com o que eu vim aprendendo sobre viagens. E tem tudo a ver, porque hoje em dia é tudo sistema, né? Tudo automático. E isso me deu um upzinho. Uma das coisas que eu gosto até hoje é tecnologia. Mas eu acho que viagem passou ali a tecnologia. Deu um pulinho pra frente. É bom, com certeza tem muito link aí entre os dois. Dá pra você utilizar bastante. E agora, se você para, é parado por um pai de amigo seu na rua e pergunta, Lourenzo, quanto tempo? O que você tá fazendo hoje da vida? O que você responde? Tem uma gente de viagens que chama Tripo. A Tripo, ela surge... Vou contar uma historinha rapidinho. Uma dessas viagens que eu tava fazendo era uma viagem muito trabalhosa, que era uma viagem pra Namíbia. É um país relativamente pobre. Não tão pobre quanto o do Sudeste Asiático, mas é um país pobre. E tive que preparar muito essa viagem. Foi um preparo enorme, assim, seis meses pesquisando, porque eu estaria sozinho e eu estaria dirigindo sozinho. E foi mais de dois mil quilômetros que eu odeio, assim, quinze dias de viagem, dez dias de viagem. Então, eu precisava saber de tudo, saber rota A, rota B, o que acontece se aconteceu alguma coisa, alguma coisa errada. Num safári, eu também não tinha experiências com safários. E planejei muito. Aí, quando chegou a viagem, a viagem foi excelente. Foi uma das melhores viagens. Foi muito rápido. e deu aquela sensação, gente, a viagem passou. Fiquei seis meses estudando essa viagem. Agora acabou. O que eu faço? Eu quero viajar de novo. Aí eu falei, eu preciso vender esse conhecimento. Porque foi seis meses realmente trabalhando excessivamente na viagem. Tem que estudar roteiro, tem que estudar o país, tem que estudar os costumes. Você não vai se aventurando, ainda mais sozinho, pra um país da África, né? Pra dirigir dois mil quilômetros. Então, eu falei, eu preciso vender esse conhecimento. Então, eu comecei a fazer roteiros pra amigos, colegas, famílias, com base nas minhas viagens. Até que foi se tornando uma coisa maior. Então, eu chamei, convidei um grupo de blogueiros pra enterar os lugares que eu não conheço. Então, hoje, tem cliente que procura a gente e fala, ah, Lorenzo, eu quero ir pra Grécia. Eu conheço a Europa, mas Grécia não é minha área. Minha área é muito mais Ásia. Então, eu mando pra Laura. A Laura morou na Europa e a Laura vai atender esse cliente. Ah, Lorenzo, eu quero ir pra Namíbia. Então, eu vou pegar a sua viagem pra fazer. Quero ir pro Sudeste Asiático. Então, eu pego. Alasca, eu pego. Então, a gente vai revezando e vai jogando uma viagem pro outro. E isso vai completar aí um ano e meio, dois anos que a gente tá com a Tripo. E nos últimos meses, eu abri a parte da Tripo pra consultoria de milhas, né? Que a gente começou com as consultorias que é uma coisa mais privada, privativa. E isso tem menos tempo. Tem seis meses que eu tô fazendo as consultorias. Hoje eu tô curtindo mais a parte da consultoria, que é um assunto que eu manjo bem, que eu gosto de fazer pra mim. Então, eu gosto também de ajudar as pessoas. E acaba que criar viagens pras pessoas, que é também uma coisa que eu gosto muito, mas dá muito trabalho. Entendeu? Às vezes, um cliente tá, sei lá, na Tailândia e esquece do curso e manda mensagem de madrugada pra fazer alguma coisa. Ou tá no Vale Nevado, ali em Santiago, esquece o casaco na Kombi, me liga, fala pra me avisar a agência que esqueceu o casaco. então, isso me assistiu um pouquinho, sabe? Indo do lado de agência e de viagem. Eu demorei um tempo pra me acostumar. Eu venho aos poucos me desligando da parte de agência e me ligando mais à consultoria, mas tá com força total. Os dois continuam funcionando. Irado. Cara, eu estive lá no início também quando eu trabalhava na L'Oreal, era diretor lá. Teve um projeto que eu comecei a tocar em paralelo que eu chamei de Star Trip na época, que eu montava roteiro de viagem, mas com foco só em festa. Que era uma época da minha vida que eu tava curtindo os festivais de música eletrônica e aí viajava pra vários picos na época, sei lá, uns oito anos atrás, indo pra Croácia que tava bem no iniciozinho de altos destinos lá de curtição e tal. E é muito legal essa questão de você ajudar as pessoas a realizarem um sonho, né? Porque a viagem pra muitas dessas pessoas é aquela viagem que tá sendo pensada e planejada há um, dois, três anos. Se você conseguir facilitar isso de uma maneira mais econômica e de uma maneira mais qualitativa, porque muitas vezes a pessoa sozinha não seria capaz de escolher os melhores programas, as melhores formas de transporte e tal, isso é um tesão. Eu acho que essa parte da consultoria é muito legal porque você vê um valor real sendo agregado ali na vida da pessoa. e eu queria entender de você porque todo mundo aqui deve estar pensando cara, a gente sabe que milhagem é importante, a gente sabe que dá pra fazer muita coisa, mas o bloqueio das pessoas começarem a fazer e trocar ou dar os primeiros passos é enorme. Impressionante. Você conversa com 98% das pessoas que acumulam milhas, primeiro, grande parte delas nem sabem que acumulam e tá lá no cartão aqueles pontos e tal, e pouquíssimas pessoas devem realmente utilizá-las de maneira sábia e conseguir realmente tirar o máximo disso daí. Então, dentro das suas consultorias, quais são os primeiros passos pra você ajudar a pessoa a ter consciência das possibilidades e conseguir estruturar aí as primeiras ações pra melhorar essa relação com as suas milhas? Ian, eu costumo falar que hoje em dia a gente tá vivendo numa verdadeira pontolândia e tudo gera pontos. Você tá respirando, tá gerando pontos. Então, depende muito de você buscar esses pontos. Eles não chegarão sozinhos. Então, isso vai depender do seu empenho, da sua dedicação, começar a usar mais o cartão de crédito. A gente sabe que o uso de cartão de crédito é um pouco complicado porque nem todo mundo consegue se regrar, né, e consegue estabelecer limites usando o cartão, mas é importante a gente abandonar o débito, começar a usar mais o crédito, ter mais controle sobre nossas finanças pra gente garantir nossas milhas. E isso, igual falei em tudo, vai fazer uma compra de um tênis na Netshoes, vamos olhar quantos pontos tá rendendo aquela compra, vai comprar um eletrodoméstico em casa, vira e mexe a gente precisa comprar uma televisão, uma geladeira e o que a gente faz? A gente vai na rua, compra e volta. Sendo que essa compra poderia gerar uma quantidade suficiente de milhas pra você vender essas milhas e ter um desconto no produto que você comprou. E se você não for nem viajar, entendeu? Fala assim, vou comprar, aconteceu muitas vezes comigo, eu já vi na internet anúncios de iPhone por dois mil reais no Shopping Smiles, mas que renderia, por exemplo, 30 mil milhas. Então a pessoa comprou o iPhone, vendeu as 30 mil milhas e teve um desconto no iPhone de 40%, 30%. Eu não sei que eu tô chutando a conta por alto, mas isso é real. Então depende muito da gente querer buscar, da gente se interessar na hora de abastecer o carro, vamos fazer nosso cadastro no programa de fidelidade do posto, porque vai vender milhas. Aí a pessoa fala, ah, Lorenzo, não vai render muito, é pouco, realmente é pouco, mas tem gente que passou um ano inteiro abastecendo o carro, no final do ano eu tenho certeza que pelo menos um Rio e São Paulo vai. Tô sendo generoso, vai pra vai mais longe. mas é importante, então com o abastecimento do carro, com o cartão de crédito, com os programas de fidelidade, hoje em dia a gente tem uns clubes, muita gente fala, ah, Lorenzo, eu não tenho gasto suficiente no meu cartão pra gerar o tanto de milha que eu gostaria de ter. Então, o que eu recomendo? Vamos assinar um clube. Hoje em dia a gente tem uns clubes que você paga um preço X, talvez de 40 até 600 reais, e recebe aquela conversão daquele valor em milhas. Então, isso eu até brinco que é um seguro de vida, porque a gente passa o ano inteiro estressado, cansado, e depois quer viajar não consegue porque a passagem tá super cara. Então, eu acho os clubes, pelo menos pra mim, foi assim, caiu como uma luva. Eu deixo meus pontos lá e quando eu quero viajar passo menos perrengues. Claro que ainda existem dificuldades de emissão com passagens com milhas, até porque são bem menos lugares, bem menos assentos nas aeronaves, os assentos que são destinados a milhas. Então, também tem dificuldade, mas é bem menos essa dificuldade, ao meu ver, do que comprar uma passagem aérea. Eu vou pra Europa mês que vem, quando eu compro uma passagem pra Europa mês que vem, vai dar 4, 5 mil. Porque a gente tá falando do altíssimo verão europeu, maior temporada do ano na Europa, então é muito caro. Então, se eu tiver as milhas na conta, provavelmente eu vou pagar metade desse valor. Então, tem que ter esse planejamento, vamos assinar um clube, vamos procurar, buscar essas milhas que já estão sendo geradas. porque você não tá largando de gastar, você não tá largando de comprar televisão, então a gente tem que procurar pegar essas milhas de volta. Então, só pra ver se eu tô pegando. Primeira coisa é se planejar pra tudo que é gasto já normal no seu dia a dia, você otimizar pra acúmulo de pontos. Então, o cartão de crédito, você entender o tipo de cartão que você tem, a bandeira, conversar com o seu gerente, entender o programa lá. Conversão dólar gasto. Conversão dólar, excelente. Então, é sentar com o seu gerente ou buscar, através das informações na internet, qual a melhor bandeira, o melhor cartão, a melhor forma de você acumular. Posto e outros gastos como compras pela internet, você sempre também, em vez de sair comprando impulsivamente, tentar priorizar naqueles locais onde possa te gerar pontos também. E reserva de hotéis, que é outro ponto que eu não sou esquecido. Reserva de hotéis, legal. E você falou dos clubes, né? E quais os clubes principais que você hoje vê com um approach maneiro ou que você costuma utilizar? Fala um pouco. No Brasil, a gente tem o clube Smiles, o clube Tudo Azul, o clube Múltiplos e o clube da Livelo. Ou seja, os clubes viraram um fenômeno. Todo mundo lançou seu próprio clube. Eu tenho uma preferência pela Livelo, porque a Livelo, ela está competindo sozinha. Quando a gente assina a Livelo, a gente tem possibilidade de transferir nossos pontos para todos esses programas que eu comentei. Para Múltiplos, para Smiles, para Amigo. Agora, se eu assino diretamente o clube da Smiles, meus pontos ficarão retidos na Smiles. Não estou dizendo que é uma coisa ruim. Talvez se você tem uma passagem para fazer um resgate, na Smiles vai servir para você. Mas eu prefiro pegar o dinheiro que eu pagaria a Smiles, pago a Livelo e no dia eu escolho para onde eu vou mandar esses pontos. Pode ser que eu não vou viajar com a Smiles, eu posso viajar com a Latam, posso viajar com a América. Então, tem que mandar para Múltiplos. Essa é a sacada do clube. E como a Livelo está sozinha nesse mercado de fidelidade, ela está reinando absoluto. No Brasil, até a gente ter aparecer alguém, a gente tem os programas de fidelidade, são quatro, bem estabelecidos, que é o programa da Azul, da Gol, da Latam e da Vianca. Mas programa de banco, que a Livelo é criada por um banco, criada pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco, a gente só tem a Livelo, que é aberta a todos, que foi criada por um banco, mas se abriu. Eu diria que talvez o sempre presente do Itaú poderia ser um concorrente da Livelo, mas ele é fechado só para os clientes. A Livelo se abriu, então qualquer um com CPF que for brasileiro consegue fazer seu cadastro, ao contrário do sempre presente. Você precisa ter um cartão de crédito do Itaú. Os dois funcionam mais ou menos na mesma mecânica, você acumula no seu banco, no seu cartão, manda para o programa de fidelidade com o bônus. Então, por exemplo, eu tenho o meu banco lá em Santander, acumulei lá 50 mil milhas. Aí eu mando, transfiro essas milhas para a Livelo, como eu poderia transferir para todos os outros. Não, você não pode transferir para a Livelo. Eu tenho que comprar. Não, as suas milhas você não transfere para a Livelo. Nunca. Você pode transferir para o programa de fidelidade. Do Esfera, que é o seu banco, do Santander, direto para o programa de fidelidade. Mesma coisa da Livelo para o programa de fidelidade, do Itaú para o programa de fidelidade. Nunca entre os bancos. Entendeu? Entre Livelo e Esfera, ou entre Livelo e sempre presente. Perfeito. Então, manda para o programa de fidelidade do banco e lá transferir. Isso, exatamente. E se a gente aproveita o momento certo, a gente acompanha as promoções de bonificações que variam de 0% até 100%. Tem algumas estatísticas do ano passado e, por exemplo, no caso da Amigo, que é da Vianca, ocorreram 13 bonificações ao longo de 2017, com média de 97%. Ou seja, as pessoas tiveram 13 chances ao longo de 2017 para mandar seus pontos com possibilidade de dobrá-los. Praticamente, 197 mil, se você mandar 100 mil é 97%. Então, a gente tem que ser paciente. Muita gente acumula os pontos no cartão e fala eu preciso ir para Salvador no final de semana. Eu vou tirar os pontos do cartão. Aí, você está acabando perdendo dinheiro. Tem que entender que aqueles pontos no seu cartão fazem parte do seu saldo. É um ativo da sua família. é realmente um dinheiro. Então, se você espera aqueles pontos, transfere, multiplica, você está ganhando uma linha, você está multiplicando uma fonte de renda. A gente pode passar isso tudo para o Max, lá para a MaxMilias, vender e ainda sair aí no lucro. Perfeito. E para quem não conhece o MaxMilias, dá uma palinha também sobre o que eles fazem e como que a gente pode utilizar essa plataforma para também nos ajudar com as minhas. a MaxMilias, eu acredito que ela tenha chegado mais ou menos em 2013, 2014, com uma ideia do Max. Eu já estive com o Max algumas vezes e aí ele teve uma sacada genial que foi o seguinte, ele tinha milhas dele e tinha gente procurando passagem. Ele falou, eu vou vender passagens para alguém usando minhas milhas e ele resolveu fazer isso em alcance nacional. Criou uma ferramenta muito intuitiva, muito simples, muito fácil de ser usada, com aquele ar de startup mesmo, com aquele ar de coisas que funcionam e detonou. Hoje em dia a gente vê a propaganda do MaxMilias com o Invert Sangalo, o Desvalvejo, o Horário Nobre da Globo. Então, eles estão mandando muito. No Brasil a gente tem a MaxMilias e a HotMilias, que são os dois maiores do país. Com uma peculiaridade que a venda de milhas é praticamente proibida do mundo inteiro. Ela é permanentemente proibida nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil ainda não foi regulamentada. Então, a gente não sabe se vão proibi-la ou se vai deixar como está. Eu diria que é um assunto muito polêmico, é como se fosse um Uber chegando agora. As companhias não sabem se deixa, porque para a companhia também é bom, porque um avião que está indo vazio, com aquela venda ele vai passar aí cheio. Por outro lado, a companhia deixa de ser a emissora da própria passagem. Ela está passando por uma agência terceirizada. Então, está ocorrendo algumas discussões ao longo desse ano, a múltiplos, por exemplo, está barrando o número de emissões para 25 emissões por ano, para tentar coibir o mercado paralelo. Mas eu diria o seguinte, enquanto a gente tem a MaxMilhas, que é essa ferramenta poderosa e eficiente, a gente tem que usar. Então, você está com um ponto sobrando no seu cartão, não deixa vencer, vende antes, transfere com bônus, não perde esses pontos de forma alguma. E eu sou um defensor do livre mercado de milhas, eu acho que todo mundo tem o direito de vender suas próprias milhas. Você conquistou essas milhas, foi seu gasto, então, o direito, ao meu ver, é seu, mas é um assunto muito jurídico e muito técnico. A gente não sabe como vai ficar a situação. Interessante. Daqui a um de anos. E na parte prática, então, é como se... Seria o mesmo processo dos clubes, você tem que transferir para o seu... Pegar o exemplo do Santander. Eu transfiro meus pontos do cartão para o Esfera e do Esfera eu consigo transferir para o Max Milhas e vender por lá. Na verdade, os seus pontos já chegam no Esfera. O Esfera é o banco. Isso. Então, chega no Esfera. Você vai mandar duas Esferas para o programa aéreo, não para a Max Milhas. Vai mandar para Smiles, para Múltiplos, para Amigo, para qualquer um deles. Quando você mandar, se você aproveitar do bônus, que é uma das principais dicas que eu dou, depois que chega o saldo no programa aéreo, você entra na Max Milhas e oferece seus pontos naquele programa aéreo. Mas aí, não tem mais nada a ver com a Esfera. Os pontos já saíram da Esfera e está com a companhia aérea. Então, é da companhia aérea que você vende lá no Max Milhas. Isso. Aí, você informa seus dados de login da companhia aérea, onde seus pontos estão, coloca sua senha. Mas, hoje em dia, é um negócio seguro. O Max Milhas funciona 24 horas com telefone central. Não tem nenhum problema. Algumas pessoas são inseguras. Não precisa ter esse medo. Você vai informar os dados, vai colocar o valor que você vai vender. Tem um sistema de ranking lá na Max Milhas. Se você for o último do ranking, claro que vai demorar muito. Se você for os primeiros, provavelmente vai vender nos primeiros cinco minutos, porque está saindo uma emissão atrás da outra, na Max Milhas. Então, você coloca lá, eles entram na sua conta, usa seus pontos, emite a passagem, te paga 20 dias na conta corrente. Então, e tem uma média de preço por mil milhas, alguma coisa assim? Você conseguiu tirar uma média dessa? É muito difícil estabelecer uma média, Ian, porque é um sobe e desce, é uma bolsa de valores. E quando a gente tem muita promoção de bonificação, igual a 100%, esse mês de junho e maio, por conta do aniversário da Livelo, foi um mês repleto de promoções. A gente teve promoção de 100% para quase todos os programas aéreos. E isso acontece duas vezes por ano, três vezes por ano. Então, não é uma coisa que acontece sempre. Então, quando acontece, tem os espertinhos que querem fazer isso para fazer dinheiro para vender, porque quer multiplicar pontos para ganhar dinheiro, não é para viajar. Então, acaba sofrendo um deságio no milheiro muito alto. Então, ele começa a valer bem pouco. Às vezes, 25% cai para 22%, cai para 21%. Então, eu imagino que daqui a alguns meses, passadas essas épocas de promoção de 100%, ele suba mais um pouquinho, se recupere, mas logo, logo que vir, uma promoção de 85% abaixo de novo. Entendeu? Esse é o risco como investimento. Então, fica ali em torno de 20 a 25 reais por milheiro? Uma média? Diria que sim. Às vezes, um pouquinho mais que 25%, às vezes 27%, 28%, mas eu diria por volta de 25 reais hoje em dia. E a mesma questão, para as pessoas que vendem, você pode comprar. E aí, explica um pouquinho como que é essa dinâmica para você comprar e complementar as suas milhas atuais, como que é essa matemática, a lógica, o racional por detrás que você costuma orientar a galera? Bom, todos os programas de fidelidade, eles vendem as milhas no próprio programa. como eu já dei a dica da Livelo, que a gente manda da Livelo com a bonificação, de cara eu falo compre na Livelo, porque esses pontos que você vai comprar serão multiplicados, com o bônus. Então, se a gente compra direto na Smile, o seu ponto não vai ser transferido, então não vai ter promoção de bonificação. Então, eu vou dar um exemplo da Livelo. A Livelo cobra 70 reais no milheiro, em mil milhas, isso em condições normais, durante o ano inteiro. Às vezes, eles soltam descontos, igual aconteceu esse mês por causa do adversário. esse mês estava com 50% de desconto. É o valor mais barato que você consegue comprar milhas na Livelo. Estava saindo de 35 reais. Dei a dica, acho que até por Rafael, alguns amigos compraram o máximo que poderiam comprar por 35 reais, que eu acho que era 150 mil milhas para a época. E 35 reais é um valor excelente, porque agora ele pega uma promoção de 100%, e vai ter pagado, na verdade, 17,50 no milheiro. E consegue vender na MaxMilhas por 25, que é o que a gente acabou de comentar. Então, a gente já viu que nessa jogada aí não vai ter erro. A pessoa ou vai sair no lucro ou vai viajar. Um dos dois vai acontecer. Aí, vai depender da hora, do momento, qual que é a vontade. excelente. Nossa, animal. E é uma lógica financeira, simples, de você entender as promoções, você entender as bonificações, você conseguir, primeira coisa, imagino que seja se cadastrar em tudo, para poder ter a verdade de já conseguir transferir assim que tentar a boa promoção. E como que você faz para se manter informado dessas promoções? É através das newsletters das empresas, sites, plataformas. Como que você se mantém informado? E a gente tem no Brasil um conjunto de blogs que fazem esse trabalho de informação. Só que ninguém tem informação privilegiada. Nem os blogueiros, nem eu, todo mundo fica sabendo junto. A partir dessa opinião, eu sugiro que você fique sabendo direto no site do programa de habilidade. Direto na página do Facebook da Ismael, direto à página do Facebook da Livelo. Por quê? Você vai ficar sabendo junto com todo mundo. Se a gente fica sabendo através de um blog, é excelente porque o blog tem a visão analítica, vai te dar a informação do blogueiro, o que ele acha da promoção. Só que tem um atraso já, já aconteceu muita coisa no tempo que ele escreveu a notícia. Então, se você foi um dos primeiros a pegar a promoção, ainda mais nesses negócios que é muito relâmpago, muito erro-ferro, muito bug, quanto antes a gente ficar sabendo, é melhor. Então, eu recomendo que se enterem direto com o programa de fidelidade, que todo mundo vai ficar sabendo junto. Legal. E aí, uma das melhores formas é assinar as páginas, ser seguidor das páginas do Facebook, Twitter, Instagram. Colocar o Facebook para avisar, avisar no topo do feed, que tem aquela opção para manter informado. Eu não gosto de ter que o meu celular ficar pitando, porque aí é demais. Mas no topo do feed, eu abro o Facebook, e eu já sei que está lá as coisas aéreas. Se eu quiser, eu só pulo e ignoro. Então, eu gosto da ideia do celular, mas isso é, cada um vai encontrar a melhor forma, a melhor forma de acompanhar o mercado. Excelente. cara, e dentro, vamos dizer que você deu uma bela pala, palinha aí, sobre os passos básicos, que a galera pode começar a fazer para já ter uma performance melhor com as milhas. Se você for um passo a mais, o que você vê hoje dentro da sua vida? Você é o advanced, total, mas, indo aí entre você e a galera bem intermediária, quais seriam os próximos passos? Quais as próximas áreas aí? Para a galera que você fala que já começou, que já está acumulando? É, para a galera que tem a noção básica, tudo que a gente conversou até agora, de certa forma, já experimentou, fez uma troca ali, aqui, o que seriam os próximos passos para continuar nessa jornada? Eu diria ir com calma, sem afobamento, sem impulso, porque impulso nessas horas de transferir pontos, de fazer conta, pode dar tudo errado. Já conheci gente que transferiu pontos e não se cadastrou na promoção, por causa disso, perdeu toda a bonificação, acumulou ao longo de um ano, então, comece com valores menores, se fosse um clube de fidelidade, assina um plano de 100 reais para entender a mecânica primeiro, para entender o que você vai fazer com esses pontos, antes de se aventurar comprando uma primeira classe da Lufthansa, vamos aos poucos, tem certeza que todo mundo vai chegar lá, mas a gente tem que ir manejando as coisas para elas acontecerem de acordo. Legal, excelente. e se você puder falar um pouquinho de como você planeja suas viagens hoje, como você consegue pegar todo esse conhecimento e trazer para a sua realidade, o que você vê hoje como principais ações e principais resultados que você consegue trazer desse travel hack? No início, Ian, eu não planejava nada, no início eu acho que eu era igual a todo mundo, eu encontrava passagem aérea e ela que me escolhia, foi assim que eu fui para a África, foi assim que eu fiz a primeira viagem à Ásia, porque eu dou a dica para os meus clientes, se a gente fica escolhendo demais, vai ser caro, todo destino que a gente escolhe é caro, destino que a gente não quer ir, está barato, entendeu? Então é para lá que você tem que ir. a partir do momento que eu tomei controle da situação, comecei a acumular minhas próprias milhas e eu comecei a escolher para onde eu vou, entendeu? E isso para mim abriu portas, isso mudou, porque no início eu ia no andar da carruagem das promoções, eu ia junto, hoje não, hoje eu acumulo meus pontos e eu decido, eu vou para lá ou eu não vou, vou para cá ou não vou. Isso me ajudou a abrir para esse mundo. Escolher também uma aliança, um programa de fidelidade para a gente tentar a qualificação, subir as escadinhas do programa de fidelidade, começar do zero. Um programa nacional que é fácil de qualificação é a Smiles, não é difícil subir e virar diamante na Smiles, quem é diamante tem uma passagem em cortesia por ano, tem um tanto de benefícios da Gol, tem sala VIP no Rio, em São Paulo e eu falo do diamante porque o diamante da Smiles é fácil de conseguir, mas é claro que se você voar muito com a Múltiplos vamos tentar se qualificar na Latam, vamos tentar se qualificar na One World e sempre ter um programa de fidelidade em cada aliança aérea. Na Star Alliance o meu programa de fidelidade é o Amigo da Avianca, então qualquer voo que eu fazer com qualquer membro da Star, com a Turkish ou com a United eu vou mandar para Amigo, entendeu? E a mesma mecânica para a One World, minha opção na One World é a Multi Plus, então eu vou mandar tudo para a Multi Plus, então minha opção na One World é a America Airlines, então eu vou mandar tudo para a Advantage, sempre, com qualquer parceiro. Se a gente quebra demais, manda ponto para o Advantage, manda ponto para a Múltiplos dentro de uma aliança só, você não está se qualificando e também não vai conseguir juntar o tanto de pontos que você precisa para fazer uma emissão. Excelente. Então, tem que escolher um programa em cada aliança, não tem jeito, porque vira e mexe a gente vai viajar em uma aliança que a gente não estava planejando, que é o que eu falei, você vai acompanhar o preço, então se você viu um preço para Nova York de mil reais, uma companhia X, você vai porque está mil reais, então a gente vai acumular esses mil reais dentro da sua opção naquela aliança aérea. É importante a gente estabelecer isso e criar preferências, igual você falou, fazer cadastro em tudo, em tudo, esse é o básico, o cadastro tem que estar pronto porque a gente não sabe quando o erro vem, não sabe quando o burro vem, não sabe o que vai acontecer, então tem que deixar tudo pronto, certinho, os nomes tem que bater, ordem de sobrenome, se o sobrenome tem escrito no programa de habilidade daquele jeito, idêntico no outro programa, que você não pode dar erro na transferência, CPF, RG, endereço, eu recomendo que abra várias abas no navegador com todos e confira, vê-se tudo igualzinho para evitar algum sufoco numa hora de transferência. Nunca passei por nada traumático assim, mas é bom a gente recomendar. Cara, isso é, e ainda mais com brasileiro que tem uma porrada de nome, eu já passei perrengue na Flying Blue, porque passagens onde, hoje em dia eu sempre boto o sobrenome meu, Ian Paula Borges, eu boto Paula Borges, imagina no meu sobrenome dos dois, aí no início estava só o Borges, então várias incompatibilidades de eu comprar a passagem na hora lá de imputar do check-in, aí pô, tive que mudar, tal, então assim, é bom deixar isso tudo redondinho mesmo para você não perder tempo também, porque nada mais chato do que ter que botar milha depois e ligar para a central, blá, 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 isso. Às vezes, para destinos iguais aos Estados Unidos, se tem divergência de nome, quando a gente chega para fazer e vai naquela máquina, porque nenhuma máquina é migração americana, tem o oficial e tem uma máquina que já faz um pouquinho do processo antes, alguns aeroportos, quando tem compatibilidade de nome, você já chega na máquina e já dá recusado, já tem que enfrentar uma fila maior, entendeu? Então, isso já começa no Brasil, na verdade, já começa no check-in da companhia aérea, se o nome está errado, eles já fazem uma marcação no boarding pass, eles se escrevem com uma assinatura lá, indicando que você está com o nome errado e que alguma coisa vai acontecer, vai ter que ser verificado de novo, entendeu? Eu sofro muito com isso, porque o meu nome é muito grande, eu tenho quatro sobrenomes e, às vezes, não é minha culpa, não cabe lá na caixinha que eu tenho que escrever, eu fui comprar uma passagem que eu vou viajar na segunda, aliás, eu resumi meus nomes do MEI e deu o maior problema, a agência me ligou com que não ia emitir porque os nomes estavam abreviados, mas eu falei, como que eu não vou abreviar, não cabe, eu não tenho como não abreviar, então eu tiro ou não. Aí ela falou, olha, eu vou fazer a emissão com sua conta em risco. Eu falei, claro, pode fazer a emissão. Eu sei que é para mim a ponta mesmo, não tem como, né? Então tem que ficar de olho nesses negócios de nome, muita coisinha, né, que pode levar um B.O. maior. com certeza. E dentro ainda desse conceito do travel hacking, que outras áreas você acha que é super importante as pessoas darem uma olhada e acompanharem para conseguirem otimizar a sua forma de viagem? Eu diria, Ian, que a gente tem ferramenta para tudo hoje em dia na internet. Vou dar um exemplo de uma ferramenta que se chama Expert Flyer. O Expert Flyer é uma ferramenta que ele fica buscando a disponibilidade de assentos dentro de uma aeronave num voo específico. Então eu entro no meu Expert Flyer, no meu painel, e falo assim, eu quero ser avisado quando o assento 1A ficar disponível. Então assim que tem uma atualização, ele me manda um e-mail com o assento disponível para ir lá fazer o booking. Às vezes, isso é importante, porque eu estou esperando incluir um segundo membro da família naquele voo, que a gente não sabe se vai abrir, que é o problema da emissão de milhas. Igual o Expert Flyer tem várias ferramentas, ferramentas de contagem de milhas. As milhas voadas, muita gente pergunta, eu vou para Nova York, quanto de milha vai render isso? É uma pergunta muito fácil. Vai render sempre o mesmo. A milha é a distância do ponto A até o ponto B. Se de Guarulhos até JFK 7 mil milhas, 9 mil quilômetros, qualquer companhia aérea vai dar o mesmo. Porque assim que é o cálculo de milhas. A conexão é muito chata, mas a conexão te dá muitas milhas. A conexão faz você fazer um zigue-zague. Quanto mais zigue-zague você quiser, mais milhas você vai ganhar. Maior vai ser a distância por corrida. Então, a gente tem que procurar ver a conexão com outros olhos algumas vezes. Pode ser aquela conexão que vai te qualificar, que vai te levar para o próximo level. Pode ser aquela qualificação que vai te ajudar a completar uma passagem. Então, às vezes, eu tenho que calmar, respirar, falar, tem conexão, vamos procurar uma salinha VIP, vamos descansar, vamos seguir, vai dar tudo certo a viagem, entendeu? Eu costumo incluir vários zigue-zagues em toda viagem que eu faço. Um sobe e desce que as pessoas que me acompanham no Instagram, esse maluco é doido, não entende nada do mundo. Porque não tem logística nenhuma nas minhas viagens, mas isso está rendendo muito mais do que eu fazer uma coisa toda certinha. Essa é uma dica meio maneira e muita gente às vezes deixa de aproveitar a oportunidade do stopover também, nessas conexões, porque às vezes são conexões não óbvias, mas você vai conhecer um lugar legal e ao invés de ficar algumas horas na sala VIP, você pode ficar um, dois dias e conhecer o local também. Muitas vezes é de graça o stopover, muitas companhias nem cobram. Exato, exato. Irado, irado, muito bom. E me fala hoje, olhando para o Lourenço aí, alguns anos atrás, cinco anos atrás, vamos dizer assim, quais foram os principais comportamentos e hábitos aí que você desenvolveu que estão te trazendo mais valor na sua vida? Ah, eu acho que é minhas milhas. Eu passei a tratar minhas milhas igual família. Meu cartão de crédito, eu acompanho, eu vejo se está chegando certinho, eu vejo se a conversão deu certo, eu ligo no banco, se está demorando, fico em cima, fico em cima, porque se a gente não ficar em cima, quem vai ficar em cima para a gente? Então, eu fico de olho, eu fico sempre de olho em todas as emissões que eu faço, viagens, vou traçando planos para me qualificar. Comecei esse ano querendo fazer uma qualificação na Star Alliance, que até então eu não sou nada na Star Alliance, eu era um gold, o golden level muito baixo. Queria chegar mais longe e já vi que não vai dar, porque eu não tenho mais voos programados com a Star. e nisso veio uma viagem da América que eu vou fazer e eu já vi que eu vou praticamente me qualificar na One World, então eu mudei todos os meus planos, já estou pensando na qualificação da Emerald na One World, vamos ver, eu tenho até 31 de dezembro para conseguir, senão vai ser tudo zerado e começa o jogo de novo. É, porque essa qualificação tem que ser uma, esse acúmulo. É, exatamente. Você faz esse ano para os seus benefícios no ano seguinte, qualificação vale para o próximo ano. pelas minhas contas eu já vi ali que eu vou chegar no último level, eu estou querendo chegar no último, mas aí eu vou ter que comprar uma passagem aérea a mais só para fazer essa qualificação. Então provavelmente se eu quiser atingir o último level eu vou comprar um bate e volta para os Estados Unidos no final de semana. Então a gente pergunta, nossa, mas é loucura ir e voltar, não é loucura, eu vou gastar 2 mil nesse bate e volta e meus voos do ano que vem eu vou ter upgrade gratuito em quase todos. Então a loucura eu dependo do seu ponto de vista. Para mim a qualificação vai trazer muito mais benefícios do que eu perder e não pagar esse dinheiro para fazer essa viagem. Não estou certo também o que eu vou fazer, pelas minhas contas eu não chego ao último level, eu vou chegar no penúltimo, mas vamos acompanhar no final do ano o que vai acontecer. Também estou curioso para saber a minha situação na One World. Irado, e os principais benefícios quando você vai passando de categoria, você falou do upgrade para classes business, primeira classe e tal, a sala VIP na maior parte dos aeroportos e tal. O que mais que você vê de principal benefício para ir galgando? Eu diria que os principais benefícios sem dúvidas são as salas VIP e os upgrades para cabines superiores. Todo mundo quer fazer uma viagem de 10 horas deitado. Não conheço ninguém que foi super confortável àquele voo. Isso não existe. A pessoa pode até ter tido um voo bom, mas não foi confortável. Não tem como. Então, eu diria que o upgrade seria o melhor. Mas tem uma série de benefícios. Até o embate preferencial, que você entra na aeronave primeiro, é um benefício. Tem gente que fala para mim, eu não me preocupo se sou o primeiro a entrar. Você não me preocupa porque você está fazendo uma ponte Rio-São Paulo e cabe 200 pessoas. Faz São Paulo-Dubai com a Emirates e ver se não vai ser preocupante enfrentar uma fila que vai ter 300 pessoas na sua frente na hora do embarque. Num A380, num 747, que são aeronaves que cabem 400, 500 pessoas. Então, nesse caso, faz toda a diferença um embarque preferencial do que enfrentar aquelas filas em aeroportos. Eu acho que é o resumo dos fatores, o resumo de todos os benefícios juntos que faz a viagem mais confortável. É o embarque, é a sala VIP, é o check-in preferencial, é tudo. Quando a gente junta tudo, sim, você tem um benefício. Claro que os benefícios são isolados, um só benefício você não vai tirar o máximo proveito dele. Mas quando a gente mexe aquilo tudo, é realmente interessante, dá para ir muito longe. E o mais legal é ter esse status replicado em todos os membros da aliança. Igual eu estou tentando me classificar na American Airlines, eu vou ter um status na Latam. Eu não fiz nada na Latam, eu fiz na American Airlines, me classificar lá e automaticamente eu vou ter embarque preferencial na Latam, eu vou ter todos os benefícios, praticamente todos que eu tenho na América, eu vou passar por na Latam porque fazem parte da mesma aliança. Eu acho isso aí o mais sensacional da história. Eu queria ser Diamond nas três alianças, imagina. Já está bem... Ah, eu estou feito. Irado, irado. E para... Últimas perguntinhas, cartão de crédito, bandeira, tem uma combinação aí que vem gerando mais benefícios ou isso depende muito do que você usa hoje? Depende muito porque depende do perfil financeiro, o perfil familiar, a renda, a declaração de renda, tem gente que consegue um cartão Black, um cartão Infinity. Claro que é melhor porque a conversão pode chegar a 2,5 por dólar, 2,2 por dólar gasto e um cartão Gold Platinum chegar a 1,2. Ou seja, dobra. Mas anuidade também é cara, a gente tem anuidade de 2 mil reais, anuidade de mil reais. Então isso tem muito que analisar, cada um tem que analisar se é viável. Eu não tenho um cartão top dos mais tops do mundo porque o meu banco não me ofereceu o cartão com Priority Pass, que eu acho que é essencial para ter um cartão top. Se eu quero ter um Infinity, tem que ter um Priority Pass que eu acho que justifica o preço da assinatura. A partir do momento que meu banco falou não tem como incluir o Priority no seu Infinity, eu falei, eu não preciso de um Infinity. E eu assinei... Priority Pass é o quê? O Priority Pass é uma rede de lounges, tem no mundo inteiro a maior rede de lounges, você pode entrar no site do Priority e fazer seu cadastro, paga anuidade, acho que 300 ou 400 dólares, e você recebe seu cartão e pode entrar em salas VIPs em qualquer aeroporto no mundo inteiro. Você tem parceiros no mundo inteiro, tanto no Brasil, aeroportos pequenos, e tem sala da Priority. Normalmente, as salas das companhias aéreas aceitam Priority. A Priority Pass paga a sala para você entrar. E se você viaja demais, eu recomendo, porque a gente sabe que aeroportos são os lugares mais caros que tem em qualquer lugar. Aeroporto é sempre caro. Então, eu acho que de cervejinha em cervejinha, de comida em comida em aeroporto, eu prefiro pagar o Priority, né, e ficar confortável e beber e comer o tanto que eu achar necessário. mas para mim compensa. Agora, se você for fazer uma viagem de uma ou duas vezes por ano, não vê sentido pagar 400 dólares. Se você viaja a cada dois, três meses, aí já pode ser interessante. Ou então, buscar os cartões, eu sei que o Porto Seguro está oferecendo para a Priority Pass nos cartões mais tops, buscar os bancos que oferecem esses benefícios inclusos na anuidade, que é uma forma de você ficar satisfeito. que eu estou pagando a anuidade, mas eu tenho um retorno, acesso à sala VIP mesmo no ano de econômica, vou para São Paulo ou para o Rio e vou esperar numa sala VIP. Isso, isso para mim faz muita diferença. E você já ouviu falar de cartões que na taxa de conversão cambial tem uma diferença? Eu ouvi falar, por exemplo, cartão da Caixa, Mastercard, Black, tinha uma taxa cambial mais interessante do que outros. Você já viu coisas nesse sentido? Eu já vi que tem uma certa diferença mesmo. Às vezes, alguns centavos, mas aí isso é a política do banco e não vai interferir no seu ganho de milhas. Aí, se você avalia se está compensando pagar aquelas taxas para ter esse cartão ou não, da conversão dólar-milha, quanto mais prêmio um cartão, maior. Legal. Excelente. Cara, é um mundo, é infinito, você vai se apaixonando pelas coisas. Deve ser ainda mais incrível quando você vê o resultado concreto. Você faz sua primeira viagem de primeira classe, você faz suas primeiras viagens passando por lugares legais para descansar, naquele perrengue da viagem longa e tal. Então, com certeza, acho que foi já, já aqui, foi uma aula incrível para a galera que quer entrar nesse mundo e não tenho dúvida que é uma jornada, você tem que estudar bastante, tem que entender o seu perfil para daí começar. tem que tirar um tempo para se informar, tem que tirar um tempo para organizar isso tudo, tem até aquele aplicativo, eu não sei qual você usa, a Word Wallet para controlar, para organizar as milhas, você usa aplicativos específicos também? Acho que é o AdWord Wallet. É, esse, eu acho que não se fala, mas é esse daí mesmo que eu uso. O AdWord Wallet, eu não sei, que faz um controle de milhas enquanto você tem. Como eu entro muito no site do programa de fidelidade, eu não fico muito olhando no painel desse aplicativo, mas é mais uma facilidade desse serviço que a gente comentou. Realmente é um assunto muito extenso, a gente vai entrar em cartão de crédito e vem um tanto de coisa, vai entrar no hotel e descobre um tanto de coisa. Vamos falar de uma passagem aérea e vamos falar então da classe da passagem, do ticket, o que significa aquelas letrinhas, A, B, C, porque você vai ganhar milha de acordo com a classe que está escrito lá no seu board em pé. Então, às vezes, classe I, D vai render um acúmulo maior. Então, tem que olhar a classe antes de fazer a compra da passagem. É realmente muita coisa, é bem amplo. Mas, à medida que a gente passa a se interar, a gente vai fazendo as coisas no automático. A gente já vai entendendo como funciona o sistema. É aquela frase que eu falei, não sei se vocês se recordam, é do Brian, do Brian Kelly, que é um dos mais travel hackers do mundo. Ele, aliás, começou esse movimento nos Estados Unidos. Ele fala que a gente está na era do ouro, na era dourada da aviação. E ele continua a frase falando you just have to know how to gain the system. Que é exatamente o que eu tento passar a você. A gente precisa entender como jogar e como entrar nesse jogo. O jogo está rolando, as companhias aéreas estão fazendo isso. Então, depende da gente, do nosso entendo para a gente viajar mais e viajar melhor. Perfeito. Cara, uma aula. Muito obrigado. Foi animal. E, de repente, o último conselho que você... O mau conselho que a galera ouve aí o tempo todo em relação a milhas, né? Qual é o mau conselho que a galera que está começando deve evitar para não cair em cilada? Eu acho. O conselho número um, nunca tirar pontos do seu cartão de crédito sem saber onde vai usar. Nunca tirar pontos porque está tendo promoção de 100%. A gente tira pontos do cartão porque a gente tem um resgate para fazer. Aí sim, beleza. O contrário não existe. A gente tirar os pontos do cartão, mandar com 100% e esperar o resgate acontecer, aí seus pontos vão se desvalorizar. Por quê, Ian? Porque seus pontos hoje no Esfera, meus pontos na Livelo, eles estão seguros com o banco, né? A gente pode transferir eles. A partir do momento que os pontos estão transferidos, acabou. Então, depois, se você não encontrar a passagem que queria, é importante buscar antes de fazer essa transferência. Eu acho que essa é a dica principal. E também me seguir lá no Instagram, né? Estou sempre dando as dicas lá quando tem 100% de bônus. Isso que eu queria perguntar também para você. Fala aí tudo onde a galera pode entender, a sua consultoria também, como que a galera pode contatar. Fala aí. Exatamente. No Instagram, eu dou dicas gerais. Sempre dou porque é o que eu gosto. Gente, está rolando 100%. Fiquem atentos. Está rolando 80%. Nunca deixe de avisar quando é muito alto. Quando é muito baixo, eu nem me interesso. Igual que eu comentei com você sobre a Tripo, a gente tem a parte de agências e viagens, que é uma agência tradicional, e também temos a parte de consultoria, que a gente agenda aí uma video call, a gente conversa durante uma horinha. Aí sim eu vou explicar a história dos programas de fidelidade, começando lá em 1800, como eles surgiram e como eles chegaram a ser o que é hoje, como eles foram formados. Aí a gente fala da história das alianças, e traçando nessa consultoria um perfil de acúmulo para você. Qual caminho você vai percorrer, né? A gente conversa bastante para ver qual é a melhor saída. Faz parte da consultoria da Tripo. Animal, animal. Cara, e receber isso tudo de mão beijada aí com todo esse conhecimento é foda, porque realmente traçar essa jornada sozinho vai ter que botar muita hora, vai ter que errar muito, vai ter muita cabeça para conseguir chegar. Então eu super recomendo. e fala de novo, o seu Instagram, o endereço é o et... O Instagram é o arroba Lorenzo com Z Tripo. Tripo é o Tripe com O no final. Então, Lorenzo Tripo, sempre dou as dicas, o nosso site é tripo.com.br, que é o site da agência. E estou sempre à disposição. Podem chamar, vamos conversar, vamos debater sobre esse assunto que eu acho tão bom, tão prazeroso, né? Que rende tantas viagens. Tem coisa melhor? Não tem, não tem. Cara, obrigado. Obrigado pela generosidade que compartilha tanto. Obrigado pela aula. E ó, vamos manter contato. E as desculpas também pela demora, né? A gente conversou e essa semana estou organizando a viagem da semana que vem, não tinha reservado as coisas, não tinha nem preparado um roteiro, né? É uma vergonha para mim que prepara roteiro para as pessoas, não estou com a minha viagem preparada. Isso é normal. Tirei um tempinho para colocar as coisas no lugar, porque eu gosto de reservar antes para não pagar muito caro, né? A gente deixa para reservar em cima da hora sempre mais caro. Aí eu tirei um tempinho para acabar as reservas, mas agora é só fazer a mala. Também não gosto, não, viu? Mas vou fazer. Perfeito. Obrigado. Foi muito foda mesmo e vamos mantendo o contato aí. Claro, Ião. O prazer foi meu. Um abração. Abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse bate-papo com o Lourenço? Animal, né? Um super travel hacker que nos deu uma aula sobre milhas e como hackear esse componente das viagens que pode ser tão importante para te ajudar a viajar mais e de maneira mais qualitativa, tendo mais benefícios ao longo da sua jornada. E se você curtiu, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com outros amantes de viagem. Se inscreva no canal, ative as notificações porque assim você não vai perder nada no futuro. E não deixe de ver as outras edições aqui de Lifehacker Talks porque assim você vai continuar se inspirando e vai ter mais histórias legais para te ajudar a reinventar o seu lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!